Oi, gente! Tudo bem? O Cocteau F de hoje vai falar sobre um termo muito utilizado não só em francês, mas também no português e no inglês, que é au-père. Você conhece esse termo? Já trabalhou de au-père? Ou conhece alguém que trabalhou de au-père? Ou ainda talvez você tenha feito um intercâmbio ou pensa em fazer um intercâmbio sendo au-père? Vamos começar, então, falando sobre a pronúncia. A pronúncia correta é essa. Então, au-père, au, em francês. Vai ter esse som de au, por mais que a gente tenha essa vontade enorme quando a gente vê esse a de abrir a boca e falar a, gente, au, em francês, vai ter o som de au, igualzinho como se fosse a nossa letra au escrita. Então, au, e aí o a com um i do lado, a gente também tem vontade de falar o ai, mas acaba virando e, em algumas palavras, até um pouco mais aberto, é, que é o caso desta, então, pé, e aquele R aqui na garganta. Claro que você não precisa sempre falar assim, principalmente se você não estiver falando francês. Você pode falar au-père, au-père, o jeito que você quiser, tua pronúncia, tuas regras. Se você gosta de falar mais próximo do português, fique à vontade, mas é sempre muito legal a gente saber como que é a pronúncia do termo original na língua original. A palavra pé, em francês, então, ela é bem próxima do nosso par, em português. Essas palavras, elas vieram do latim, que significa igualdade, certo? Em francês, ela começou a ser bastante usada lá na época do feudalismo, lembra do feudalismo, que tinha lá o cara que era o Mandachubu, que era o suzerano, e aí tinha o pessoal que trabalhava pra ele, que eram os vassalos. Então, o suzerano, ele podia chamar esses vassalos de pé, porque eles eram iguais entre eles, então eles tinham um nível hierárquico igual. Então, essa ideia de pé, como é escrito em au-père, dá essa ideia de igualdade e não restringe a ser dois, certo? Pode ser mais de um, pode ser um grupo, pode ser dez pé, mas então são dez pessoas de níveis iguais. Existe também uma outra expressão em francês, que é au-père, que seria, então, sem par, fora de par, que a tradução seria, então, alguém sem igual, alguém fora do comum. Então, pra uma pessoa que é excepcional, uma pessoa muito legal, você pode falar, il est au-père, ou elle est au-père. Passando pra au-père, que é como a gente conhece, au-père surgiu primeiro num sentido econômico, então é uma ideia de você falar que a moeda vai ser trocada por uma outra coisa do mesmo valor, tá? Então, uma coisa, uma troca igualitária, então vai ser um change au-père. Então, uma troca igualitária veio dessa ideia da economia e aí passou para outras coisas, assim como tem o trabalho au-père. Então, travailler au-père. Quando a gente trabalha au-père, quer dizer o quê? Que a gente fornece um serviço e que a gente também tem um serviço em troca. Então, são dois serviços de peso igualitários. Então, você fornece um serviço e, normalmente, o que você está em troca é o quê? Então, acomodação e comida, beleza? Ou mais alguma outra coisa que pode ser especificada no contrato. É sempre muito bom ter um contrato quando se trabalha au-père, para não ter nenhum problema de não ter essa ideia de trabalho fornecido igual ao trabalho recebido, certo? Porque a ideia de au-père é que todo mundo saia ganhando com essa, são trabalhos iguais. Para terminar, em francês, se eu quero falar de um par de dois, então, sem ter essa ideia de um par de igualidade, simplesmente um par de dois, o que eu vou usar? Eu vou usar a palavra per, mas esse per, daí tem um ezinho no final. E é uma palavra no feminino. Então, se eu vou falar de um par de sapatos, um par de sapatos tem um ezinho no final. Un pèr de chaussures, certo? Ou uma tesoura, que uma tesoura em inglês, olha, uma tesoura em francês. Eles chamam de uma dupla de lâminas. Então, un pèr de ciseaux, certo? Un pèr também. Esse pèr com o ezinho final e feminino, beleza? Muito obrigada, gente! Se você gostou, conta pra mim, dá seu joinha aqui embaixo. E também não se esquece de se inscrever no canal, belezinha? Um beijão!